Trabalho com catequese há 60 anos, girei pelo mundo e vi na Europa, na América Latina, nos Estados Unidos, músicas para crianças. E eu vi o bem que essas músicas fazem, sobretudo para a liturgia, para a Eucaristia. E compus muitas, mas não tinha publicado. Aí entendi, está na hora de voltar a isso. Porque as crianças precisam entender a Eucaristia. Precisam entender, do seu jeito infantil, a importância da partilha. Partilhar o pão, partilhar o vinho. Partilhar Jesus. Então, deu certo. Pelo menos pelo que eu vi até agora, vai agradar. Espero que agrade a vocês também. Crianças cantando Eucaristia do jeito bem infantil. Crianças de 7 a 11 anos. Por que eu faço isso? Porque a Eucaristia é para a criança. É para os adultos também. Mas não esqueçamos. É de criança que se aprende a partilha. Com Jesus, em Jesus e por Jesus. Com Jesus. Com Jesus. Obrigado.